Esse é o meu look, esse é o meu lookinho pra hoje, um momento muito especial, olha isso, tem uma ousadia aqui, entendeu? Porque tem que ter um cabelinho pro lado, esse vestido, não é um vestido, é um macacão, já ia dizer, esse vestido é maravilhoso, mas é um macacão, e aí, olha, bem pantalona, tô com um saltão, estou com dois metros hoje, botei brilho nos peitos, e esse é o meu look. Aqui dá pra mostrar mais a cola, é pink, 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 pink mesmo, entendeu? E olha o look dele. E olha quem está aqui comendo! Aqui, olha, divertida, descalada, diferente e democrática. Tá gostado. Tá gostado. Tchau. 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 Música 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 Gente, eu vou tentar mostrar pra vocês os lançamentos, alguns dos lançamentos, porque muitos já acabaram aqui, mas eu consegui mostrar e pegar alguns pra vocês. Eu tô assim, apaixonada, são uma coleção de nudes, então são vários nudes, de esmalte a batom, a gloss, a batom mate, tem várias coisas, eu vou mostrar tudo pra vocês. Música Diz que me encontrou de igual, nossa ligação perdeu o sinal, você me usou. Música Então são todos de esmalte e batom. Aí esse aqui é pronto. Música 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 Também tem um batom líquido do lápis, olha que bom, melhor versão. Olha que talagem, que coisa negra, né? Música A Dali tá arrasando, viu? Música Olha a mina dele lá, ó, com a mão cheia. Música 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 Olha isso, gente! Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?